Da riqueza do café e imigração italiana, ao período difícil da crise, das lendas que povoam a casa, aos desafios do restauro, cada capítulo revela uma parte crucial. Sob os arcos do tempo, Fazenda da Barra. E começa com o desbravamento dos bandeirantes. Ela foi resultado de uma divisão de sesmaria. E essa capela foi restaurada. A gente chegou a restaurar essa capela duas vezes. Olhei tudo isso e fiquei encantada com a Fazenda e com todas as possibilidades que ela poderia trazer para o nosso município. E enche os nossos olhos ver esta sede agora restaurada. Ela realmente ficou muito à beira de cair e de ser mais um patrimônio que sumiu do mapa. E aí E aí